A gente quer fazer uma música do Rush? Essa banda não entra nenhuma vez aí, né? Então qualquer coisa de errado, ela fica errado mesmo. Vamos lá? Vamos lá? Vitor Nogueira na bateria. Professor de baixo. Professor de guitarra. E outro, Emerson Amorim. É meu filho. Canja especial aí pra galera. Vitor, conta aí. Comencem. Só que vai. A Associada. E aí? O que é isso? 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 O que é isso?